Notícias do mundo policial, infelizmente, a polícia militar a prendeu em flagrante um jovem dirigindo um veículo roubado na avenida Noemens, no bairro de Seu 2. De acordo com o suspeito, o carro foi emprestado por um amigo. O repórter 12 tem os detalhes. Aqui é o repórter 12, aqui já com a viatura da choque montada, aqui já a informação que carro roubado aqui na região do Grande de Seu, a informação que estava em ronda, os policiais acabam de sair aqui da viatura, a gente vai aqui conversar aqui com os policiais a respeito desse rapaz aí. O que ele relatou o policial, o carro? O relatou que pegou o carro emprestado. O carro emprestado? O carro emprestado? O carro emprestado? O que é o carro? Você abriu o carro roubado? Está abriu. Foi? Está abriu. Ah, então está aí, acaba de chegar. O comandante e sargento lá, como foi abordar? Foi o patrulhamento da viatura? O patrulhamento, patrulhamento extraordinário da viatura de choque montada na região do Bé. E está a busca a placa desse veículo, né? O sistema já, a restrição de roubo e furto. E a gente se deparou com o veículo ali nas proximidades do Comercial Carvalho, da Avenida Noemende. Feita a abordagem, constatada a veracidade do roubo e furto do veículo. E está aqui, conduzido o condutor do veículo e o veículo entrega seu proprietário. E o que ele relatou para a polícia na hora da arma? Ele simplesmente relatou que o carro era emprestado. Esse é um argumento bastante utilizado para quem pratica o crime e acha que a impunidade vai ser certa. Mas a polícia está na rua justamente para coerir esse tipo de ação. Qual foi o bairro? Isso é o doido. Está em patrulhamento? Em patrulhamento. Avistou o carro? Ele tentou fugir? Não, não, não. Não conseguiu, não. O carro preto aqui, que estava na região do Grande Seu, o rapaz que pediu emprestado. E a gente está no mais um do Repórter 12, aqui na Central de Flagrante. Está aí então as informações do Repórter 12, vindo direto da zona sudeste de Teresina. Imagens aí de carro roubado, né? Essa desculpa não vai colar porque a polícia vai chegar ao verdadeiro dono do carro. Qualquer momento, se a gente tiver as informações atualizadas, eu passo aqui para vocês. É importante a gente lembrar, gente, por causa da pandemia, alguns serviços, e principalmente as Blitzen, estão suspensas por esse período da pandemia. Mas o que a gente tem de informação atualizada é que já já, nas próximas semanas, os detrans de todo o país vão estar anunciando aí a volta desses serviços, já que a pandemia está dando uma pausa, né? Está praticamente aí sendo vencida em vários estados, aqui também no Piauí, e os serviços vão ser normalizados. Então, por esse motivo, vocês devem estar sentindo falta aí de mais Blitzen na cidade. Mas a polícia continua fazendo essas rondas desde o início da pandemia. A polícia nunca parou de estar fiscalizando as principais avenidas, bairros de Teresina. E nessas fiscalizações de rotina, acontece isso aí. Os flagrantes, né? Então, engana-se quem pensa que a polícia não está na rua, que o Estado está sem lei e está sem ordem. Então, é mais um resultado. Não é o primeiro carro apreendido nesse mês aqui em Teresina. Esse, se eu não me engano, deve ser o terceiro já. Então, está aí a polícia militar mostrando resposta à sociedade nessas buscas, né? Nas fiscalizações diárias aí, todo dia. Não é só final de semana também. Importante a gente lembrar. Se você tiver alguma denúncia, ajuda a polícia militar no trabalho dos nossos policiais, que é muito importante.